O que é o The Witcher 3? Tem mais gente jogando The Witcher 3 do que no lançamento original, olha só que incrível E parece que essa onda de bruxão não vai acabar tão cedo São ótimas notícias e a gente vai debater sobre isso agora Galera, quem fala com vocês é o Leandro Central E agora é o White, vamos passar essa notícia muito positiva, né cara? Muito positiva e não só isso, como também surpreendente Porque como você disse, tem mais pessoas jogando The Witcher agora do que no lançamento Me fala uma coisa, você lembra de algum jogo que já conseguiu fazer isso na história? É raro, velho, é raro Acho que um dos poucos foi tipo Rainbow Six, né? E era um jogo o quê? Online, né? É, e lançou flopado porque tipo a empresa teve vários problemas Downgrade e tal, e ela consertou depois de um tempo E aí as pessoas voltaram E era multiplayer E muitas atualizações, né? E era multiplayer Agora me fala single player Nossa, acho que é pouquíssimos, né cara? Não consigo me lembrar de mais Nossa, é muito surpreendente A gente vai mostrar isso tudo pra vocês E debater aí os desdobramentos dessa notícia Exato Mas olha, antes da gente explicar toda essa situação Só convido você que tá assistindo esse vídeo A se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia Outras sete da noite Então clica no sininho pra não perder nada E galera, olha só que legal Recentemente foi confirmado pelo website steamcharts.com Que é uma plataforma que fica sempre disponibilizando estatísticas e análises e números gerais Da plataforma Steam E oficial, nas últimas 24 horas mais pessoas jogaram The Witcher 3 Wild Hunt do que do seu lançamento Isso aqui é um fenômeno muito raro, é um fenômeno muito especial E isso está acontecendo justamente por causa do movimento bruxão que tá rolando, né? Como vocês sabem, quando um jogo lança, quando a gente tem um lançamento É o momento que ele normalmente sempre tá mais em alta, né? O lançamento do jogo, as primeiras horas, os primeiros dias É o momento que mais tem gente interessada jogando E efetivamente online Pelo menos é assim com a maioria dos games O game vai lá, tem uma data de lançamento Tem uma janela chamada de período de lua de mel Que é o momento que a comunidade finalmente descobre o jogo e joga ele pela primeira vez E tá todo mundo junto, né? Porque é o dia do lançamento Todo mundo tá jogando simultaneamente Sim E aí ao longo das semanas e dos meses e dos anos As pessoas vão deixando de jogar Vão jogar outras coisas, esquecem, cansam Enfim, é muito raro, né? A gente vê um jogo que cai ao longo do tempo Voltar a ser gay Como foi o caso do Rainbow Six Siege Sempre rola também promoções, né? Tipo, quando rola uma promoção muito grande Tipo, Natal e muita gente compra um jogo que tá muito barato Você tem ali um pico também Mas nunca chega perto do lançamento do jogo Nunca Exato, é muito raro uma ocasião de um jogo conseguir se passar do lançamento Como é o caso do Rainbow Six, né? Porque o Rainbow Six foi lá, se reinventou, consertou, atualizou, trouxe novidades É um jogo online Agora, jogo single player Essa é uma das poucas vezes que a gente vê isso acontecendo Nas estatísticas do Steam Shards A gente pode ver que o The Witcher 3 acabou de passar o seu recorde Com mais de 94 mil pessoas jogando simultaneamente Isso daqui ultrapassou o recorde original Que era pouco mais de 80 e poucas mil pessoas no seu lançamento original 4 anos atrás Então, cara, pro The Witcher, que é um jogo single player RPG Passar a sua marca de lançamento de 4 anos atrás Isso é muito, muito incrível E o que isso significa? Não só pessoas Porque assim, a gente tá falando de um momento que The Witcher tá em alta por Por causa da série da Netflix Tá todo mundo falando E, mano, as análises estão extremamente positivas E a gente aqui na Central, a gente não terminou de ver ainda Por isso que a gente não fez um vídeo falando sobre Além da série estar bombando O que que acontece? As pessoas conseguem descobrir através da série Que The Witcher tem um jogo E sabendo do jogo, cara As pessoas vão ir lá Vão ver o preço e vão ver que tá barato Então, tipo, tá rolando umas puta promoções de The Witcher agora no final do ano Tipo, 20 reais, 30 reais, velho O jogo tá, tipo, dado E é o jogo completo com todas as DLCs E, mano, você sabe quantas horas tem The Witcher, né? Muitas Nossa Senhora Então é um jogo assim que vale a pena o investimento Além desses novos jogadores O cara que assiste a série Por exemplo, eu Você O que que a gente faz quando vê a série? Eu volto pro jogo Essa é a questão Tipo, as pessoas que estão entrando novas Estão ajudando na estatística Mas a boa parte também É de ex-jogadores que estão revisitando o jogo E rejogando Porque não tão aguentando a hype, entendeu? Da série Então isso é muito interessante, velho Tipo, essa é a contribuição aqui pra bater esse record É pessoas novas junto com jogadores antigos que não aguentaram a hype, né? Eu mesmo já zerei The Witcher duas vezes Tô rejogando de novo Tô fazendo todas as side quests Tô jogando de novo Tomando novas decisões Porque é um game com muitas possibilidades É um game incrível É um dos games mais respeitados Um dos melhores RPG já feitos na história Do mundo dos games E não é pra menos A CD Projekt Red merece todo esse respeito Que ela conquistou com os gamers E assim Se a pessoa entende um pouco sobre videogames Ela já vai saber que The Witcher é foda Correto? Sim Agora Se a pessoa entende videogames e série E tá vendo a série The Witcher É aí que ela dá uma chance mesmo pro jogo Como você falou Muitas pessoas estão rejogando o game Por causa da série Por causa da hype Que tá todo mundo falando E as pessoas que já ouviram falar Mas que nunca jogaram Agora tão comprando porque tá baratinho Então que momento pra ser fã de The Witcher Que momento Porque veja bem Não é só em jogos Que ele tá em alta O próprio livro A franquia de livros do The Witcher Tá em alta agora Passou todo mundo Olha só Se você entrar no site oficial da Amazon E ver os autores mais populares De livros das últimas horas Dos últimos dias Em primeiro lugar A gente tá com André Sapolsky Esse que é o autor original Dos livros da franquia The Witcher Ele passou a J.K. Rowling Que é a do Harry Potter Que é tipo Uma das grandes ícones Uma das grandes líderes Quando o assunto é literatura E passou a J.K. Rowling Passou a Harry Potter Então assim The Witcher Tá um monstro Tá em alta Demais o bruxão Claro que Tem toda a questão Dos jogos Dos livros E agora da série Que com certeza A série que tá sendo o maior impulso Que a gente já viu Nos últimos anos Mas cara O movimento do bruxão Tá sinistro Tá virando uma coisa assim Popular pra todo mundo Tá virando uma coisa mainstream E é perigoso Virar tipo um Harry Potter Ou um Star Wars Começar a lançar diversos filmes Começar a lançar diversas séries Eu não duvido Vai jogar spin-offs Eu não duvido Porque cara Tá crescendo de um nível Monstruoso Eu acho que Uma das coisas Que fez a série bombar Foi Querendo ou não A semelhança E pelo menos as pessoas Querendo comparar The Witcher Com Game of Thrones E aí você começa a ver Que a galera tá falando bem Tá falando bem E tem gente até falando Que tipo Ah Será que agora vai ser Um Game of Thrones bom Então tipo Mesmo pessoas que não sabem Nada do que é The Witcher Só de Ele ouvir falar Por um amigo Por alguém conhecido De Nossa Olha só Tem uma série aqui Que parece Game of Thrones E aí o cara vai lá Se interessar E aí Puta Que série louca Aí Porra Tem livro Vou comprar o livro Pô Tem jogo Vou jogar na Steam Entendeu É isso que tá acontecendo São pessoas que nem sabiam O que era The Witcher Conhecendo pela série E procurando as outras mídias É basicamente isso Exato E tipo Cara É o que você falou Eu ainda não terminei De assistir a série Na verdade eu não assisti Nenhum episódio Você já assistiu o primeiro né Eu assisti A metade Já assistiu a metade Quatro episódios Olha Eu ainda não assisti nada Eu tô bem ansioso Tô realmente muito ansioso Pra assistir Mas olha Independente do que a gente achou Já que a gente ainda não terminou a série A opinião pública Tá estrondosa Né No Rotten Tomatoes A pontuação tá em 93% Positiva No MDB Tá com uma nota de 9 De 10 Ou seja Ela tá sendo facilmente Uma das produções Mais bem criticadas Mais bem avaliadas Da Netflix Até hoje E a ansiedade Pra segunda temporada Da galera Tá gigante Entendeu Que por sinal A Netflix basicamente Já confirmou né Os caras já vão trabalhar Na segunda temporada Que foi um sucesso Maravilhoso pra eles Uma pena que Falaram que acho que vai ser 2021 só Então Meio longe né É então Vou demorar um pouquinho Mas provavelmente Vai valer a pena O nível aqui Tá tão grande Que de acordo com dados Do Parrot Analytics O The Witcher Foi a terceira série De streaming original Mais procurada Nessa semana Só perdeu pra Stranger Things E The Mandalorian Que também tá todo mundo Falando do Mandalorian Por causa lá do Baby Yoda O Yoda bebezinho Você tá comparando Com Stranger Things E Star Wars E aí Olha isso O The Witcher Tá batendo de frente Com Star Wars E bagulhos bizarros Acho que você falou tudo Eu não preciso falar mais nada É realmente assustador O nível que o bruxão chegou E cara Como eu fico feliz Porque eu amo Amo Geraldão Eu amo O universo de The Witcher E claro A gente só conheceu O The Witcher Por causa dos jogos Mas cara É um universo tão maravilhoso É tão foda a qualidade Que eles trouxeram E é como é bom A gente ver O The Witcher Sendo reconhecido Mundialmente Pela sua qualidade E o mais importante É do seu jogo Sendo jogado Sendo reconhecido Porque na boa The Witcher 3 Wild Hunt É uma pérola É uma pérola É uma conquista É um achievement Do mundo dos games Quando é assunto RPG Ele é com certeza Uma joia rara E que bom Que a galera Tá dando outra chance Ou tá dando A sua primeira chance Pra jogar o The Witcher 3 Porque ele merece Eles merecem Eu não sei vocês Cada um tem sua opinião Mas pra mim The Witcher 3 É facilmente Pode ser considerado O melhor jogo Da geração Com certeza Da década É um jogo muito bom E a gente até Teve uma notícia Recente aí Que a gente trouxe Um vídeo ontem Falando pra vocês Que The Witcher A CD Projekt Conseguiu renovar Com o criador Da franquia Dos livros A chance de trabalhar Nos projetos futuros Pode rolar aí Um spin-off Algum jogo aí Com a Siri Que seria legal Então assim A gente fica feliz Que a CD Vai continuar ainda Com a chance De trabalhar Com o The Witcher E eu acho que Tá nas mãos certas Com certeza Eu realmente Estou muito feliz É muito bom Ver isso acontecendo E de novo Mostra aí Pra EA Lembra EA Que eu tinha falado Alguns anos atrás Que Ai Jogo single player Não vende mais Imagina Tem que focar A gente tem que focar Em jogos Multiplayer Só jogo online E o The Witcher Os caras Tem Star Wars Os caras São os únicos Que fazem jogos De Star Wars Certo Acabou de lançar O filme aqui Do Star Wars Teve um Star Wars Todo Santo ano Tá tendo série De Star Wars E os jogos De Star Wars Não tão Batendo os recordes Do The Witcher Não tão batendo De frente com o The Witcher Entendeu E eu mesmo Tava jogando Battlefront Hoje e ontem Eu entro Não tá tendo Servidores lotados Tô demorando Na fila Pra encontrar a partida E o The Witcher Tá aí ó Com centenas de milhares De pessoas Só na Steam 90k só na Steam Tem ainda a GOG Que a galera fala Que tem mais jogadores De The Witcher Na GOG Do que na Steam Tem também Em outras plataformas A gente pode tá falando De Playstation Xbox Mano entrou no Game Pass De graça agora The Witcher Não sei se tu viu Tá de graça no Game Pass The Witcher 3 Entrou no Game Pass Então tipo Olha isso Quantas pessoas Não devem estar jogando No Xbox E outra Também lançou pro Nintendo Switch Galera que tem o portátil Da Nintendo Também tá comprando Porque dá pra jogar De bruxão Portátil Cara eu confesso Que eu queria muito Comprar no Switch Mas tá tipo 350k Não dá Muito caro o jogo Da Nintendo Não dá The Witcher Pro 350k Não dá Tá 20k 30k Na Steam Meio complicado Não que o jogo Não vale esse preço Mas tipo Depois de tanto tempo E ainda rodando Num hardware Mais inferior Com problemas De performance Tipo FPS E a resolução Acho que 350k Tava meio puxado Né Nintendo Eu só sei que Todo esse sucesso aqui É super válido Fico muito feliz mesmo Espero que a CD Projekt Red Cresça ainda mais Eles merecem Um dos poucos estúdios Que realmente Respeita o consumidor Faz jogos ainda com qualidade Cobram valores justos A CD Projekt Red É o melhor exemplo Que a gente tem atualmente No mundo dos games Pra uma empresa Realmente gamer Então A gente tem que ver O sucesso deles Eles tem que crescer mesmo E que bom Que tá todo mundo Falando de bruxão Porque o Geraldão Merece O Geraldão Merece Então assim Você já assistiu A série do The Witcher O que você achou? Deixa o seu feedback Nos comentários E o mais importante Você tá jogando O The Witcher 3 agora? Você tá dando uma chance? Você está rejogando? Qual playthrough Você já tá Terceira, quarta, quinta? Deixa a sua opinião Nos comentários E bora debater Sobre o melhor bruxão Do mundo dos games Agora também das séries E quem sabe Dos filmes do futuro Não é mesmo? Bora falar sobre The Witcher Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra não perder nada Beleza galera? Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Eu espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu